Bom dia a todos, bom dia aí a todas as empresas, a toda a equipe Sebrae aí. Hoje a gente finaliza a etapa do plano estratégico de crescimento. Então hoje a gente entra na finalização, na verdade a gente vai finalizar quinta-feira dia 19. Então os workshops de hoje e de quinta-feira pessoal é o workshop que nós vamos fechar o plano estratégico de crescimento. Então a partir daqui são temáticas relacionadas ao crescimento, a ancorar o plano que vocês desenvolveram. Seja para buscar o financiar o crescimento, seja no lado comportamental para sustentar esse crescimento. Então a gente finaliza na quinta-feira e a partir daí quinta-feira a gente pode revisitar o nosso cronograma e a gente vê o que vem pela frente. Bom, o módulo dessa semana vai ser conduzido aí pelo Emerson Sequin e pelo Vinícius Melo. Ambos são consultores do Sebrae, o Emerson fica na Regional Sul, que tem o escritório lá em Pato Branco. E o Vinícius Melo fica na Regional Leste, que tem o escritório em Curitiba. Então ambos vão conduzir esses módulos, que foi construído por todo o time aqui do Sebrae. Todo o time do Sebrae também está envolvido nessa construção. E hoje e quinta-feira será por conta deles. Teremos dinâmicas de grupo, então eu vou pedir para a gente renomear os nomes, colocando o nome da empresa na frente do nome. Eu já estou fazendo o meu aqui também, porque o Zoom, ele tira o nome. Então vamos colocar o nomezinho da empresa ali para facilitar na hora da gente dividir os grupos. Quem puder ficar com a câmera ligada, a gente vai tirar os prints aqui. Também para quem está conduzindo o módulo é importante, porque já cansei de falar aqui, mas torna a dinâmica muito mais, apesar de remoto, mas muito mais presencial. Esse olho no olho aí, vendo a participação de todos. Bom, o Emerson vocês já conheceram, o Emerson conduziu o workshop sobre análise da competitividade, mas o Emerson é o gestor da linha de alto potencial da Regional Sul, está com mais de 20 anos como consultor do Sebrae, já foi coordenador de outros programas do Sebrae, como o programa de TI e também ajudou na implantação da linha aqui do programa Alto Potencial. Então está com a gente aqui novamente. E o Vinícius Melo, para quem é da Regional Leste já conhece, mas eu vou apresentar o Vinícius aí para todos aí do estado do Paraná. O Vinícius também é gestor da linha estratégica Alto Potencial ali na Regional Leste, está também como coordenador. O Sebrae tem um setor que é o setor de TI e quem é esse coordenador hoje no estado é o Vinícius também. E ele é head do módulo de soluções digitais no Sebrae Place. Sebrae Place é como se fosse um marketplace de soluções empresariais do Sebrae, chama-se Sebrae Place. O Vinícius que é head desse canal. O Vinícius é mestre em engenharia da produção pela UTF-PR, possui graduação em engenharia da produção pela UEM em Maringá, com mobilidade na Universidade Nova de Lisboa, tem experiência com projetos de empreendedorismo e inovação, startups e negócios digitais. Então, vamos lá para o nosso workshop Plano de Expansão, Emerson e Vinícius, sejam bem-vindos e é com vocês. Obrigado, Rubens. Bom dia a todos. Para a gente dar início ao trabalho do Plano de Expansão, já vou compartilhar alguns materiais, pessoal. E só lembrando que a gente, ao final do workshop, já disponibiliza isso para vocês, tá? A gente manda todo esse material atualizado para vocês, fiquem bem tranquilos, tá? Ok? Seguindo então, pessoal. A tradicional pergunta, por favor, Rubens, já estão visualizando? Sim, estamos vendo. Ainda não em modo apresentação. Agora sim. Beleza, pessoal. Então, qual que é o nosso objetivo de hoje, tá? Quando a gente constrói, na verdade, uma estratégia, que é um pouco do que a gente fez no decorrer desse trabalho, de forma coordenada com o trabalho lá desde o início com o Rudolf, tá? A gente precisa detalhar essa estratégia. E o que a gente vai fazer no dia de hoje é começar a analisar todo o processo de trabalho necessário para fazer com que os objetivos e os indicadores que foram criados à luz desse trabalho estruturado necessitam de ações, iniciativas, projetos, para que isso possa ser tirado do papel e torne-se realidade. Então, é sobre isso que a gente vai discutir quando a gente fala o desenvolvimento do plano de expansão. É exatamente esse detalhe, com um olhar muito apurado, com foco em expandir negócios. Que esse é o objetivo do projeto, o crescimento empresarial. Então, por isso que a gente coloca ele como sendo um plano de expansão, tá? Bom, fazendo um resgate breve, né, sobre as situações. Desde abril que a gente vem conversando com vocês, tá? Sobre diferentes aspectos, né? A gente já passou pela parte de perfil do empreendedor, onde a gente analisou um pouco o comportamento, trouxe insights sobre que comportamentos são necessários para uma empresa em crescimento, mas principalmente para o líder de uma empresa em crescimento, né? Vocês passaram por uma avaliação que traz a questão do DISC, né? Que trouxe uma avaliação individual para que você pudesse conhecer um pouco melhor, ter mais perspectivas sobre o que seriam os comportamentos a serem trabalhados. Nós tivemos workshops com o foco em trazer conhecimento na linha de comportamento consumidor, logística, né? Negócios digitais, tá? E também a questão com o Fernando Garcia trabalhando desenvolvimento comportamental. Iniciamos o trabalho de construção com o trabalho do Rudolf, né? Que ele trouxe, só resgatando, ele trouxe os horizontes de crescimento, onde vocês puderam fazer uma análise situacional de como estava a empresa de vocês em relação ao crescimento e aos horizontes. Trabalharam com o nosso amigo Terceu, uma análise sobre os modelos de negócios, fazendo um cruzamento sobre a situação atual e uma perspectiva futura. E trabalhamos com o Rudolf, uma visão de gestão da execução, onde vocês puderam tangibilizar tudo o que vocês tiveram de insights e insumos em um mapa estratégico com objetivos muito claros e, principalmente, criando indicadores. Feito isso, pessoal, o que é necessário para a gente dar sequência ao trabalho? Nós precisamos, objetivamente, trabalhar agora o plano de expansão, que é o detalhamento de ações, atividades e projetos que darão sustentação ao processo de crescimento, aos objetivos de vocês. Nós também traçamos, de certa forma, um paralelo sobre o sistema de gestão de performance com a ideia para vocês entenderem que existem ferramentas e tem uma ferramenta à disposição de vocês para a gente inserir ações, atividades e dar sequência ao projeto, ao trabalho. Nosso objetivo do dia de hoje, então, é, a partir do momento que eu crio uma estratégia, eu preciso traçar um plano com foco em garantir o sucesso dessa estratégia. E é isso que a gente vai conversar. A nossa agenda do dia, ela vai versar sobre a execução da estratégia, como é que faço para executar a minha estratégia. A gente vai entrar um pouquinho em gestão de desempenho corporativo, porque a gente precisa que a empresa performe, tá? Então, além de ter essa estratégia bem clara, definida, a gente precisa ter um processo que vai facilitar a empresa a performar junto com vocês, acompanhados pela gente. Vamos entrar no detalhamento do plano de expansão, que são as ações ou projetos, dependendo do que vocês escolherem. E, obviamente, construir isso para dar sustentação à estratégia. Esse é o objetivo do nosso dia de hoje. Resgatando um pouquinho, o que aconteceu nos dias anteriores, né? Nós conseguimos, então, estabelecer a estratégia e a direção. Vocês tangibilizaram isso por meio de um BSC, do Balance Scorecard, que é um framework utilizado, tá? Esse framework foi escolhido porque ele tem um objetivo muito claro de facilitar o trabalho de vocês em comunicar a estratégia para a empresa, em monitorar a estratégia e também em auxiliá-los no processo decisório. Ou seja, quando eu vou tomar uma decisão, se eu faço determinada ação ou atividade, eu preciso olhar para a minha estratégia e ver se ela é convergente com os objetivos traçados e desenvolvidos. Ao mesmo tempo, foram criados um conjunto de indicadores. Esses indicadores precisam estar alinhados, obviamente, aos objetivos estratégicos, refletindo os objetivos estratégicos, porém, esses indicadores, eles precisam ser desdobrados na sequência para que facilite a gestão de vocês. Esses indicadores, espera-se que eles sejam utilizados no gerenciamento mensal, semanal das realizações de vocês. Ou seja, eles precisam refletir diretamente o que está acontecendo na empresa. e também vocês, no decorrer do trabalho, listaram algumas iniciativas. Estão lembrados que o Rudolf trabalhou algumas iniciativas, o Perseu também, vocês registraram algumas iniciativas e essas iniciativas precisam agora serem avaliadas, onde elas vão estar enquadradas e se são necessárias novas iniciativas. Bom, esse é um pouquinho do contexto de onde nós chegamos. Feito esse contexto, pessoal, qual que é nosso objetivo como programa? É trazer uma performance diferenciada para a empresa de vocês. Como é que a gente trabalha performance? Performance está diretamente ligada à forma como se faz ou se analisa o comportamento periódico da empresa de vocês em relação às ações e em relação principalmente aos objetivos e aos indicadores. O conceito de gestão de performance o conceito de gestão de performance ele traz algumas necessidades e a imagem aqui já começa a nos trazer os primeiros insights de como é que a gente faz gestão de performance. Primeiro, eu preciso ter uma estratégia clara e o BSC é uma das ferramentas e por isso vocês o desenvolveram e estão com ele em processo. Eu preciso ter objetivos, isso foram, nós detalhamos objetivos com vocês e agora nós precisamos construir ações que vão ser a escadinha para mim chegar nos objetivos e no crescimento desejado. Definir esse escopo de trabalho e ao mesmo tempo monitorar para saber se nós estamos na direção correta. Ou seja, eu posso definir uma série de ações, fazer uma análise, encontrar uma consistência desejada em cima desse volume de ações, atividades, projetos. Porém, no decorrer, eu posso também ter alguma mudança que vai exigir que eu reveja isso. Mais importante do que esse processo de mudança é a avaliação constante de entrega. Eu tenho ação, atividade, prazo que é necessário que seja executado para que os objetivos sejam atingidos dentro do esperado. Então, performance trata-se exatamente desse processo. Meus objetivos, meus indicadores, minhas ações, minhas atividades. Esse framework, ele nos traz aí uma reflexão importante. Bom, como é que eu faço para melhorar a performance então do meu trabalho? Primeiro, para trabalhar performance, eu tenho que ter um alinhamento. esse alinhamento está diretamente ligado à construção de uma estratégia que nós já fizemos. Na sequência, eu preciso detalhar o plano. O que é detalhar o plano? Eu preciso descrever as ações e os projetos que vão dar sustentação ao meu processo de crescimento ou as atividades que eu vou desenvolver para a evolução do meu negócio. Na sequência, senhores, eu passo a fazer avaliação constante, eu passo a executar e eu passo a reconhecer pessoas para que o meu processo seja sustentável. Então, pessoal, aqui um detalhe muito importante que a gente vai entrar, vai bater nesse processo, porque quando você cria um plano, desenvolve um framework como vocês estão desenvolvendo, que é o BSC. porém, você começa a reconhecer pessoas ou a executar tarefas que não estão alinhadas a ele, possivelmente, esse plano, ele vira um papel proforma. Então, o nosso desejo é que vocês observem, detalhem o plano, tenham alinhamento, junto com a estratégia, mas principalmente o executem. Para isso, pessoal, tem uma série de fatores que vão interferir. os processos de vocês podem necessitar algum ajuste e isso pode virar uma ação. A cultura, as pessoas que estão trabalhando com vocês e a organização, ela tem uma determinada cultura, ela pode reagir à proposta de estratégia de forma favorável ou algumas pessoas podem reagir de forma desfavorável ao que foi proposto. Por quê? É mudança. Quando a gente faz mudança, a gente precisa conseguir entender que pessoas reagem bem à mudança e pessoas reagem mal à mudança. Como é que nós podemos fazer esse trabalho? Monitorando isso, trabalhando com cada pessoa para que isso aconteça. E, obviamente, senhores, vocês podem ter a necessidade de trabalhar a governança desse projeto, desse plano e usar tecnologia e dados para o gerenciamento dele. Então, é por isso que essas variáveis estratégicas, algumas delas vão estar sendo versadas e trabalhadas nesses dias. Então, a partir do momento que eu tenho um framework, como eu tenho o BSC, tenho meus indicadores, eu preciso agora detalhar e é o que a gente vai estar trabalhando alinhado com o conceito de gestão de performance. Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu posso gerir e performar de forma diferente e levar todo mundo para objetivos comuns. Nosso desafio de hoje, então, é detalhar esse plano. Se a gente entra um pouquinho mais nos conceitos de estratégia, olhando para esse livro, Organização Orientada para a Estratégia, ele traz exatamente essa figura. ou seja, eu tenho uma estratégia, eu tenho um BSC, onde eu traduzi a minha estratégia em termos operacionais. Então, é isso que a gente está finalizando nesse momento, traduzir essa estratégia em termos operacionais e para isso a gente vai precisar das ações. Porém, eu tenho uma série de outras tarefas que são necessárias a partir do momento que a estratégia está pronta. Uma delas, alinhar a organização à estratégia, a gente vai entrar com muito cuidado nesse processo com vocês. Além de alinhar essa organização à estratégia, eu preciso transformar a estratégia em uma tarefa de todos. Ela não pode ficar na cúpula da organização, ela precisa descer para o processo operacional. As pessoas que estão na operação precisam compreender e precisam observar a estratégia, alinhar suas ações à estratégia para que isso seja facilitado. E também nós temos o desafio de converter isso num processo contínuo. E não esqueçam, pessoal, os responsáveis por mobilizar a mudança são vocês. Vocês são os líderes desse processo de mudança que passa a começar. Então, a gente também vai tratar um pouquinho disso no decorrer, nesse detalhamento para que facilite, pessoal, o trabalho de implantação da estratégia de vocês que está em percurso. Então, o que a gente fez até agora? Nós construímos a direção, os indicadores, nós traduzimos a estratégia por meio do framework do BSC e por meio dos indicadores. O nosso desafio do dia de hoje é olhar aquela lista de iniciativas e ações, entender se elas são iniciativas, ações mais simplificadas ou se são projetos e, principalmente, olhar a consistência e se são necessárias mais ações para a execução da estratégia. A gente constrói a partir de hoje como a gente faz para que aqueles indicadores e, principalmente, aqueles objetivos estratégicos aconteçam dentro do desejado, dentro do contexto idealizado por todos. Então, esse é o nosso desafio. Quando a gente entra na caracterização, então, isso é uma coisa importante, o que é uma ação? Como é que a gente entende uma ação? A ação é uma atividade, uma iniciativa simples, ou seja, ela pode ser gerenciada diretamente observando prazos de início e fim. Então, normalmente, ela vai estar mais concentrada no CORE, tá? Então, ações que vocês já estão, são atividades encadeadas de forma lógica que elas podem dar sustentação ao objetivo estratégico, porém, gerenciadas observando simplesmente prazo de início e fim. está claro tudo o que eu preciso fazer. Está claro, então, tudo o que eu preciso fazer e estas iniciativas, elas são suficientemente claras com o responsável e me dão a certeza de que a compreensão delas me levem ao resultado. os projetos são iniciativas mais complexas ou ações que, vamos pensar dentro do detalhamento, eles são compostos de várias ações, de várias atividades com gestão mais complexa porque envolvem vários stakeholders. O conceito de stakeholder, né, são todas as pessoas que estão interagindo com esta iniciativa, com este projeto. ou seja, normalmente eu vou ter departamentos diferentes, áreas diferentes interagindo. Então, eu vou precisar de uma gestão um pouco mais complexa do que um prazo de início e fim, tá? Então, é isso que a gente vai construir a partir de hoje. Ações, atividades simples que o detalhamento delas, o encadeamento lógico, já me permite entregar o objetivo desejado. Projetos são iniciativas mais complexas, então, tá? Que exigem que você gerencie pessoas diferentes, um volume razoável de stakeholders, né? Então, a gente recomenda que seja pensado como projeto. Nosso objetivo de hoje, então, é construir nesse momento as ações que vão dar sustentação ao objetivo proposto, aos objetivos propostos para dar sustentação à estratégia. Como é que a gente faz isso, tá? Vocês têm, ó, o objetivo estratégico de vocês definido, tá? Então, ele diz lá, eu quero crescer tantos por cento ou quero expandir a minha atuação em determinado mercado, tá? Então, eu tenho objetivos com um texto muito claro, eu tenho um indicador que me diz o que eu quero mensurar e aqui eu preciso detalhar, então, um volume de ações que vão ser suficientemente sólidos para que o objetivo e o indicador sejam atingidos, tá? Então, o nosso desafio hoje, nesse momento, é refletir sobre isto. Tem lá no material de vocês, tá? Tem um framework para facilitar esse trabalho, como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão escolher o objetivo estratégico, vão trazer ele para cá, é só copiar, tá, pessoal? Copiem o objetivo, tragam ele para cá, tragam o indicador e aí, à luz desse objetivo e desse indicador, comecem a definir ações que vão dar sustentação a esse objetivo. Objetivo 2, da mesma forma, traz o objetivo 2, traz o indicador que está definido e passa a descrever e detalhar ações que vão dar sustentação a esse objetivo. E assim, sucessivamente, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que passar pela densidade de todos os objetivos, tá? A gente vai dar um tempo aqui para a gente ir fazendo isso junto com os nossos consultores, para a gente traçar, então, um conjunto de ações que vão dar sustentação aquele objetivo e aquele indicador. Eu vou propor para vocês assim, não se preocupem nesse momento se ela é uma ação ou um projeto, tá? Detalhem o que vocês precisam fazer para que o objetivo seja cumprido. Depois, para frente, a gente analisa o que cabe como projeto, combinado? Então, o nosso desafio a partir de agora, tá? é exatamente junto com os nossos consultores detalhar as ações que vão estar acontecendo para dar sustentação a cada objetivo estratégico. Pessoal, ficou claro? Dúvidas? Sem dúvidas? vou abrir aqui um minutinho de um espaço para a pergunta agora, pessoal, porque na sequência a gente entra para as salas para o detalhamento. Emerson, bom dia, Vinícius. Bom dia, Vinícius. Só para, eu gosto sempre de repassar para ver se a gente entendeu se traduziu certinho. É isso mesmo, é isso mesmo. basicamente o que a gente tem que fazer agora como atividade é pegar aquele painel de indicadores onde a gente já detalhou o responsável, a meta, os indicadores e tudo mais e repassar para esse painel e aí o que a gente vai incluir de novo são essas ações que vão dar sustentação ao indicador e tudo mais. Então, é repassar nesse novo formato desdobrando em ações. É isso mesmo, a estratégia, Vinícius, ela é executada por ação ou projeto. A partir do momento que tem uma estratégia eu preciso um volume de iniciativas que vão garantir que ela aconteça. O desafio nosso pensando em consistência do trabalho é começar esse detalhamento. Eu não quero que vocês se preocupem nesse momento com o prazo. Isso tudo vocês farão junto com os consultores na sequência. Vamos nos preocupar em dizer que ações precisam ser realizadas nesse momento porque nós temos vários objetivos, cada empresa pode ter de 2 a 4 objetivos estratégicos por área. Então, vamos olhar para esses objetivos, trazer todos eles para o framework, começar a detalhar em ações para depois a gente dar uma olhada para a consistência disso. Então, é isso mesmo. E nesse momento não se preocupe se é ação ou projeto. Depois a gente vai fazer uma reflexão no que cabe como projeto. Vamos entrar para o detalhamento de ação. Então, por exemplo, eu quero crescer meu faturamento. O que eu vou fazer para crescer meu faturamento? Essa é a pergunta básica que a gente vai detalhar. Claro, Vinícius? Mais alguém, pessoal? Então, eu vou pedir para dividir a gente por salas, por favor, para a gente começar o trabalho. Pessoal, esse material já está no ferramental de trabalho de vocês e a gente acompanha, os nossos consultores vão acompanhar vocês no trabalho para adensarem ações para que os objetivos dos indicadores sejam cumpridos. Para frente, vai ter o trabalho depois de inserir isso para quem vai utilizar o sistema, utilizar o nosso sistema de gestão, a gente coloca essas ações lá e lá a gente detalha a data, prazo, tudo certinho. Beleza? Pode dividir, Marcela. Obrigado. Começar o detalhamento. Ficou claro, pessoal, a lógica? Vocês conseguiram evoluir em relação ao objetivo e a consistência do trabalho? Alguém disposto a compartilhar como é que foi a experiência? É um exercício dolorido. pensar em todos os detalhes. Legal, Juliano. Legal, mas esse é o objetivo, tá, pessoal? Porque quando você define, por exemplo, um objetivo estratégico, tá, ele precisa ser adensado ou ele precisa ser adensado por ações ou por projetos, tá? Ok? Então, o desafio nosso é entender esta lógica porque a partir de agora a gente precisa, junto com vocês, detalhar esses objetivos, tá? ser específico em volume de ações e atividades para dar sustentação para que ele aconteça, tá? Depois, no decorrer do trabalho aí, quando a gente está, vocês podem usar o nosso sistema que vai estar à disposição de vocês ou se vocês tiverem um sistema de vocês, algum modelo que se adeque, tá? Também pode ser utilizado, mas o que que nós temos que fazer? Aí é monitorar e definir os prazos dos responsáveis para que essas ações aconteçam, tá? Isso vai dar consistência ao trabalho de vocês, tá? Mais alguma percepção, pessoal? Alguém querendo compartilhar como é que foi? Cara, no nosso caso aqui a gente teve um papo com o Vini que vai participar hoje aqui do encontro também e a gente estava com várias, a gente tinha um planejamento alinhado, a gente tinha várias dessas, desses projetos ou ações meio que mapeadas, mas nenhuma, em nenhum momento a gente colocou tudo isso no mesmo, no mesmo quadro para poder entender a correlação delas e como que isso se complementava ou não. Então, a gente estava comentando aqui, pô, um pacto de Vegas aqui, gente. A gente tem a síndrome de vira-lata de planejar bem pra cacete, montar planejamentos que fazem muito sentido. Sabe aquelas coisas que você fala assim e, puta, é um crime se não funcionar? Devia existir uma lei que coisas que fazem muito sentido não poderiam dar errado, entendeu? Só que aí, na hora de executar, é tanta coisa e o crescimento é tão rápido que começa a quebrar, começa a dar pau e aí o que é prioridade acaba ficando de lado e a gente começa a dar foco porque é urgente e vira uma zona, vira uma salada e a gente não consegue chegar nos objetivos que a gente quer. Eu acho que conseguindo jogar todo mundo no mesmo lugar, olhando todas as ações e entendendo as correlações delas, a gente não corre o risco de ter overlap entre áreas, de ter problemas e tipo, putz, se a gente fizer isso aqui a gente não vai conseguir atender. Então, é um pouco da agenda de crescimento intenso, porque a gente precisa ter uma agenda de crescimento constante, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar preocupado com o colchão, onde esse crescimento vai acontecer. Então, a gente pode não perder tempo antecipando problemas, vamos deixar os problemas acontecerem para a gente poder resolver, mas garantir que a gente tem uma estrutura que quando acontecerem esses problemas a gente consegue resolver. legal, João, esse é o processo mesmo, tá pessoal, porque essa visualização do processo inteiro, integrado e completo dá a análise de correlação que o João falou, ou seja, que ação está correlacionada, qual a interdependência de uma com a outra, porque às vezes pode acontecer que uma ação atrasa, ela vai me atrasar o desenvolvimento de toda uma série de ações, atividades que estão subsequentes, tá, elas são subsequentes, então é determinante ter essa visão e o outro lado, tá pessoal, que a gente passa a fazer agora é o olhar que o João trouxe da consistência do plano, o que é consistência? É analisar se o conjunto de ações e atividades ele vai ser suficiente para que o objetivo aconteça, tá, então existe uma correlação entre tanto as ações e atividades quanto a essa necessidade de estar permanentemente monitorando, por isso que a gente fala em performance, em gestão, para performar eu preciso gerir, tá, e o papel de vocês nesse processo de crescimento da organização de vocês é dar a direção, além de dar a direção, pessoal, é utilizar os instrumentos em seu favor para que isso seja, aconteça de forma ordenada facilitando o crescimento da empresa, tá, esse é o desejo e o objetivo, e assim pessoal, pelo que eu senti tanto nas empresas que eu acompanhei, né, a gente vai ter um trabalho árduo aí nos próximos períodos, né, para dar essa consistência junto com vocês, a gente vai ter que ir detalhando o objetivo a objetivo, tá, junto com vocês aí no decorrer do próximo período, da próxima semana, para que isso possa entrar com uma operação um pouco mais facilitada, tá, então cada consultor no decorrer do seu trabalho vai estar auxiliando vocês nesse processo de construção. Bom, o que eu queria entrar com vocês também, antes da gente, como é que está, seguimos pessoal ou a gente para uns 5 minutos para um café, uma ida ao banheiro e depois retomamos, como é que vocês querem fazer? 5 minutinhos? Então assim, vamos combinar o seguinte, 9h55 nós retomamos, tá, beleza? Então uma paradinha de 5 minutos e 9h55 nós retomamos e vamos falar sobre consistência e análise de consistência desse trabalho todo. Obrigado e pelo aviso. Legal, vamos lá. Nosso objetivo a partir de agora é analisar de certa forma a consistência do plano, tá, o que é a consistência do plano? A consistência está diretamente ligada à necessidade de se avaliar se o conjunto de ações, atividades ou projetos é suficiente para alcançar o objetivo proposto. Então o que que a gente recomenda que se faça? Depois de você construir o conjunto de ações, fazer uma análise e uma reflexão sobre cada objetivo, cada conjunto de ações, atividades para analisar se ela é suficiente para atingir o objetivo proposto. Como é que a gente faz isso? Fazendo um trabalho específico com cada uma das ações. A gente tem algumas questões orientativas, algumas perguntas orientadoras, tá. Primeiro, o conjunto de ações, atividades é suficiente para o alcance do objetivo? Se esse conjunto é suficiente, ok, passa para o próximo. Se não, sinaliza para que você vai ter que adensar com algumas ações e atividades para que isso aconteça, para que aquele objetivo seja cumprido. O segundo passo, se são necessárias outras ações, se você conclui que são necessárias outras ações e atividades para que ele seja cumprido, obrigatoriamente nós temos que adensar ações para que aquele objetivo aconteça. e a outra avaliação é se dentro desse conjunto de ações, atividades que você propôs, tem alguma delas que exige um gerenciamento diferenciado por ser uma ação mais complexa, tá. Se exige um gerenciamento diferenciado porque envolve várias pessoas, vários departamentos, por exemplo, envolve o departamento de vendas, o departamento de desenvolvimento, pode ser que seja recomendável trabalhar por projeto. Por quê? Porque você vai ter entregas integradas. Como é que eu posso olhar para um projeto, por exemplo? Vocês estão lembrados dos quadrantes lá do Rudolf, que ele trabalhava os quadrantes de maximização do core, maximização, extensão da adjacência, né? Tá? Normalmente, maximização do core e extensão da adjacência acabam sendo ações mais diretas. Quando você vai para iniciativas de inovação, desenvolvimento de novos produtos, é recomendável que se gerencie por projeto, principalmente se você envolver vários departamentos ou stakeholders, inclusive externos da empresa. Por quê? Porque não são entregas de uma única pessoa, envolvem várias pessoas, tá? Quando você não consegue gerenciar por ações com responsabilização de data e prazo, é recomendável que isso seja feito por projeto para facilitar o trabalho e a vida de vocês. Então, o que eu queria na próxima etapa para a gente dar sequência e vocês poderem evoluir independente do nosso trabalho. Uns 10 minutos para vocês pegarem um ou dois objetivos e fazerem esta análise, fazer análise de consistência daquele objetivo específico, tá? Exercitem a análise de consistência e identifiquem se alguma daquelas ações que vocês têm lá é necessário o desenvolvimento de um projeto. Fechado? 10 minutinhos com a ajuda dos nossos colegas e aí a gente já retoma para dar sequência entrando um pouquinho na descrição de projeto diferente de ação. Ok? Emerson, Pronto, você pode voltar. Oi, precisa analisar sobre esse processo, né? A estratégia precisa ser adensada de forma consistente para que ela aconteça e esse é o nosso desafio em cada um dos objetivos estratégicos junto com vocês. Então, cada objetivo precisa de um volume de ações para que isso aconteça e a análise de consistência ela é necessária para que a gente possa tomar essa decisão se nós temos ações suficientes ou não. Ok? Bom, a estratégia também ela pode ser executada de forma parcial por projetos. Ou seja, eu tenho ações ou tenho projetos executando a estratégia. Eu posso ter ações e projetos. O que que é comum, pessoal? Empresas de pequeno porte executam grande parte da sua estratégia 80, 90% dela por ações gerenciando por ações. porém, é possível que vocês tenham iniciativas de gerenciamento mais complexo que são projetos. Então, a gente tem aí a necessidade também de ter um olhar de quais dessas ações são projetos para que a gente possa fazer um gerenciamento adequado a elas. Então, nosso próximo passo é fazer uma análise das iniciativas que são necessárias para serem estruturadas por projetos. Então, como nós falamos, os projetos são iniciativas complexas que exigem um gerenciamento diferenciado por envolverem principalmente várias pessoas e várias tarefas e possivelmente várias áreas da organização. Então, é por isso que a gente justifica a execução de algum projeto. Fazendo uma análise com aquilo que aconteceu no nosso trabalho, normalmente as ações de maximização do CORE e extensão da adjacência são executadas, normalmente são executadas por ações, maximização do CORE, extensão da adjacência. Ou seja, eu consigo gerenciar com prazos determinados e diretamente responsabilizando pessoas. Porém, quando eu entro em transformação do CORE, que é uma ação mais estruturada, uma atividade mais complexa, exige que eu trabalhe por projeto. trabalhar por projeto significa olhar de forma diferente e principalmente entender que eu vou designar um responsável para gerenciar aquele projeto e vou ter outras pessoas interagindo com ele com atividades encadeadas. Então, é isso que justificaria você ter um projeto. João. Eu tenho uma dúvida. A gente consegue, estruturalmente, que é correto falar que se eu quero fazer uma validação, beleza? A gente está, entende que existe uma oportunidade, vou dar um exemplo bem corriqueiro, a questão do outbound. É um processo normal, ele precisa acontecer para dar um colchão de crescimento ali para a gente, que acaba sendo muito mais eficiente no aspecto financeiro, mas eu preciso validar um processo. Eu preciso validar o que aquele processo me dá com a claridade necessária antes de começar a contratar mais gente, essas coisas todas. eu posso começar tratando isso como uma ação e a partir do momento que eu atingir essa validação eu transformo isso num projeto? Pode sim, João. O detalhe importante aqui é o que está, é possível de ser gerenciado com atividades encadeadas num cronograma lógico, tá? Você pode fazer várias atividades, ações. Por que a gente recomenda, João, o cuidado em colocar muito projeto, tá? Porque você acaba ingessando o teu processo, subordinando tudo a uma lógica de projeto. Justifica projeto, então, algo que realmente tem um volume de atividades e de stakeholders diferenciados. Porque, se não, qual que é o nosso risco, tá, João? Eu ingesso a minha organização e subordinho a maior parte das minhas atividades a projeto e não é isso que a gente deseja. Foi claro, João? Não, perfeito. Porque às vezes a gente fica pensando tanto em, caramba, a gente tem que controlar o que está acontecendo, a gente tem que controlar o que está acontecendo e a gente acaba perdendo velocidade por conta disso. Então, tipo, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir controlar no micro detalhe e conseguir fornecer uma baita visualização para as pessoas que estão executando, mas, putz, eu preciso sempre colocar isso numa balança para entender em que ponto vale a pena trazer essa engessada no processo. É isso, João. E esse é o mais importante, tá? A ferramenta, ela tem que te ajudar a evoluir no processo, tá? Então, se o teu trabalho aí, por mais que ele tenha uma série de atividades, você consegue gerenciar ele por prazos e uma série de ações, três, quatro ações encadeadas, melhor gerenciar, sim. Se envolve, principalmente, atores externos que você tem que ter subatividades com eles ou envolve o desenvolvimento, por exemplo, de um novo produto que envolve relação com o cliente, que envolve diversas unidades da tua organização, talvez seja necessário um projeto, tá? Então, é mais ou menos esse encadeamento que a gente imagina para facilitar o trabalho de vocês. E entendam que a gente está trazendo isso como uma possibilidade e não uma obrigação, tá, João e pessoal? É uma forma de você também executar a tua estratégia, porém garantindo que você tenha um encadeamento que facilite a execução daquela ação, o projeto em cima disso, tá? Então, o que que a gente olha, tá, pessoal? Quando é transformação do core, normalmente aqui tem um esforço bastante grande, então é melhor gerenciar por projeto mesmo. Criação de novos negócios, então, nem se fala, tá? Pode ser, pessoal, que se há um mercado novo, por exemplo, né, uma nova área que você tenha várias subatividades, tá? Pode ser que você precise gerenciar de forma diferente. Não é obrigatório. O que que você tem que tem que analisar? se é suficientemente denso para você tratar como um projeto, tá? Então, o que que nós queríamos... Desculpa, eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Aqui na questão da extensão da adjacência, então, tipo, por exemplo, a gente tem lá o objetivo de aumentar nossa boca de funil com um produto um pouco mais enxuto que tem menos barreira de entrada. Beleza. O objetivo é a gente conseguir fazer com que esses caras sejam qualificados pelo produto ao invés de serem qualificados exclusivamente pelo marketing, reduzindo o nosso custo de aquisição. Ótimo. Então, isso eu entendo que é maximização do valor do core, podendo talvez ser um pouco de criação de novos negócios porque é um produto novo. Mas quando eu estou falando, por exemplo, de plugar isso num modelo de crédito, que ele exponencializa minha capacidade de crescimento, porque eu não tenho um custo operacional para poder gerar aquela receita, eu trataria isso como extensão de adjacência? Sim, pode tratar como extensão da adjacência porque você está trazendo quase que uma nova vertical, vamos pensar assim, João, é quase uma vertical específica. E aí você está com ele como uma ação de extensão para um novo mercado-alvo, vamos chamar assim, que envolve novos atores, novos clientes. Mas por isso que a maximização do core e a estação da adjacência pode-se trabalhar diretamente por ação, não necessariamente precise de um novo projeto. O que justificaria seria somente a complexidade da gestão desta atividade se ela for realmente muito densa em volume de atividades para você gerenciar por projeto. Tá? Ok? Seguindo então, pessoal, então, clareando para vocês, então, normalmente os projetos eles vão estar muito mais em transformação do core e criação de novos negócios como sendo iniciativas diferenciadas. O que a gente criou para facilitar o trabalho para vocês se você precisa de alguma ação, de algum desenvolvimento e utilizar a metodologia de projeto? Então, você tem aqui um framework que a gente criou para vocês. Esse framework descreve, obviamente, tem o objetivo de você descrever projeto. A gente quer que vocês vinculem, justifiquem se ele está conectado a uma perspectiva do balance scorecard, vocês já têm objetivo estratégico e aqui você começa então a descrever objetivo de projeto para você poder orientar as pessoas que vão trabalhar no projeto. Quando é projeto, você tem que ter aqui uma descrição de objetivos, os benefícios esperados, o prazo de início e término, tá? E você vai ter que designar principalmente um gestor para aquele projeto. e olha, justifica ter projeto se você vai ter que ter equipe, tá? Se você tem que designar equipe e se você tem muitos stakeholders, né? Que vão ser impactados por aquele projeto dentro e fora da organização para você mapear. Justifica à medida que você tem novos recursos, que você precisa ter recursos adicionais e que tem uma série de subatividades para serem geridas. Ok? Então, esse é o modelo de estruturação de projeto. Para a gente evoluir no processo, eu vou propor que a gente faça uma discussão de 10 minutos, entre na ferramenta de projeto, para a gente analisar um pouquinho a ferramenta que a gente estruturou para vocês de projeto. Ela está construída lá para vocês como uma planilha, qual que é a ideia com essa planilha? Que vocês possam depois replicar ela, tá? E construir quantos projetos forem necessários. Se você tiver um, detalhe a ele. Se tiver necessidade de mais um, você simplesmente replica a aba e pode estar desenvolvendo quantos projetos forem necessários para dar sustentação à tua estratégia. Eu vou propor uns 10 minutos para a gente entrar, começar a escolher um projeto e começar a descrever ele aqui e principalmente assim, descrevam as subatividades que vocês acham que é necessário e principalmente se vocês têm gestor e equipe, tá? Comecem por isso que depois a gente dá sequência com vocês no individual, tá? Como é que vocês vão fazer, tá, pessoal? Lá na ferramenta de vocês, eu vou pedir que vocês acessem o drive de vocês que a gente colocou lá na ferramenta esta planilha de projeto para vocês começarem a estruturar iniciativas que vocês julgaram que é mais complexa e que necessita de um projeto. Se vocês ainda não identificaram, tentem buscar uma iniciativa lá na maximização no Horizonte 2 e 3, tá? Se vocês têm alguma iniciativa no Horizonte 2, principalmente no que eu falei de transformação do core, essa pode ser uma iniciativa que vocês têm que trabalhar como projeto ou se estiver aqui em criação de novos negócios e comece o detalhamento em 10 minutos para a gente olhar, olhar, conversar um pouco sobre a ferramenta e depois a gente volta para cá, tá? Para a gente cumprir o nosso tempo e vocês e a gente encerrar dentro do prazo. 10 minutinhos, Marcela, por favor. Então, assim, só para a gente fechar a atividade, tá? Eu vou abrir a planilha aqui, então, João, para facilitar um pouquinho do entendimento do que a gente está trabalhando. Só deixando claro, tá, pessoal, até em função do horário, não necessariamente vocês têm que ter projeto. Projeto se justifica por uma atividade mais complexa que envolve outras iniciativas, outras empresas, por exemplo, outros stakeholders, tá? Então, a iniciativa de projeto, ela deve compor a estratégia à medida de que ela é necessária, que ela vai facilitar a execução, tá? Foi claro em relação a isso? Foi claro em relação a isso, pessoal? pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Só para a gente resgatar um pouquinho aqui, o que é a questão importante nessa... vocês não estão vendo a minha apresentação, né? Não. Legal, obrigado, Rubens. Quando volta, ela... dá um pouquinho. Então, pessoal, para quem não conseguiu acessar a planilha nesse tempo, essa planilha está à disposição de vocês lá no drive, tá? se não tiver o... Vou pedir para os colegas que vão... que têm relação com vocês, orientarem vocês nesse processo, tá? Então, o que é recomendável? À medida que eu tenho uma atividade, uma ação que envolve uma equipe diferente, tá? Que envolve várias pessoas ou que envolve o gerenciamento de outras subatividades necessárias para que ela aconteça e, principalmente, stakeholders diferenciáveis, eu posso gerenciar ela por projeto, tá? Fazendo isso, o objetivo nosso é que isso facilite a execução da estratégia de vocês. Então, retomando, a execução da estratégia, ela pode acontecer por uma série de ações encadeadas e a gente entende que 80%, 90% disso deve acontecer por ações, pode ser que tenha empresas, pessoal, que consigam executar toda a sua estratégia utilizando ações, atividades sem necessitar projetos. Porém, quando a gente entra principalmente nos quadrantes de transformação do core, tá? Que vai envolver iniciativas um pouco mais complexas, é recomendável que você estruture por projeto para facilitar um pouquinho a sua gestão e o seu trabalho, tá? Pessoal, eu estou abrindo para dúvidas para a gente dar sequência em função do horário. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Então, assim, pessoal, qual que é o nosso desafio a partir de agora? Compreendendo que nós executamos a estratégia por ações e por projetos, tá? Nós precisamos adensar os objetivos estratégicos com as ações necessárias e vamos utilizar o sistema para facilitar isso, gerenciando os prazos. No sistema vai ser possível responsabilizar pessoas, tá? Em que a gente vai, junto com vocês, colocar as pessoas que vocês vão querer envolver dentro do trabalho dessas ações, responsabilizando elas, seja diretamente por ações, ou utilizar em atividades mais complexas o gerenciamento por projeto. Na semana que vem, desculpe, na quinta-feira, a gente entra um pouquinho mais no gerenciamento por projeto, tá? Para facilitar um pouco a atividade de vocês, como é que vocês podem fazer o gerenciamento de projeto. Então, ações, a gente gerencia por plano de ação, tá? Que a gente utiliza o sistema. Projeto, a gente pode utilizar tanto planilha como outras ferramentas para fazer esse gerenciamento e facilitar a execução do plano. Rubens, é isso, meu amigo, contigo. Beleza. Obrigado, Emerson. Pessoal, só recados eu vou pedir aqui, é... O Emerson, você consegue parar de compartilhar? Isso, vou pedir aqui, vamos tirar aquele print nosso aqui para a gente começar bem aí a terça-feira, né? Deixa eu pegar aqui. Enquanto, né, eu vou preparando aqui, o próximo encontro nosso é na quinta-feira, tá? Quem não conseguiu, a gente, todas as gravações estão disponíveis no Moodle, né? Eu, a gente... quem tiver com dificuldade de acessar o Moodle, pessoal, eu tô vendo, assim, que alguns, né, tem as aulas que já passaram aí, avisam a gente. Quem não conseguiu acessar essa, o Google Drive de hoje, eu vi no grupo lá, algumas pessoas não conseguiram, peçam apoio ao consultor do SEBRAE, tá? Que os arquivos aí estão todos disponíveis no Drive de vocês. Eu só peço um pouco de paciência aqui, que eu não tô conseguindo achar onde eu faço o recorte, vou tentar, vou fazer diferente aqui, depois eu me... Espera só um pouquinho, só pra gente não perder o tempo aqui. Beleza, vamos lá. O primeiro print da tela 1 aqui, vamos lá, todo mundo fazendo um X, Beleza, vamos lá pra tela 2 aqui, muito bem. É o uísque? O uísque é de manhã, né, pra esquentar o peito, o conhaque com mel, né, pra esquentar o peito de manhã. Afirmar o preço. Beleza, e eu vou postar no grupo aqui novamente, lá no nosso WhatsApp, algumas empresas não responderam, faltam três empresas só pra gente fechar a nossa, aquela avaliação prévia do programa, tá? Então, eu vou postar lá quem não preencheu, a gente pede que apenas uma pessoa por empresa preencha o link, tá? Pra gente ter uma avaliação por empresa de como é que está a percepção do programa até o momento. Então, a gente vai postar lá, aqueles que não preencheram, por favor, preencham, e nos vemos na quinta-feira. Tudo bem? Gente, obrigado, um ótimo dia aí, uma boa, uma boa terça, uma boa quarta, a gente se vê na quinta. Valeu, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.